Música Vamos ver então mais dois testes envolvendo produtos notáveis. Qual é o quadrado do número que ali vocês têm? Isso aqui é um número, essa coisa aqui, né? Esse soma de raiz aqui, ele é um número, quando calculado fica um número que aí é colocado. Ele quer saber qual é o quadrado dele. Portanto, eu tenho que pegar este número aí, que é o raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, somado com raiz quadrada de 2 menos o raiz quadrada de 3 e elevar ele ao quadrado. Exatamente isso, tá aí, ó. É o quadrado, ó, é o quadrado 2, aqui, ó, desse número que vocês têm aqui. Só que aí tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes o cara tem esses pensamentos do mal, né? Esses pensamentos malignos, né? Ah, eu vou cortar aqui e aqui e cortar aqui e aqui, né? Vão cortar você da litros aprovadas de qualquer concurso aí, né? Então, não é assim que funciona. Por quê? Porque isso aqui é o quadrado da soma de dois termos. É? Isto aqui é um termo, poderia ser o A, poderia ser um X, enfim, mas é essa expressão aqui, somado com este aqui. Então, aqui você tem que aplicar aquela regrinha. Primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, e mais o segundo ao quadrado. É esse trem que a gente vai ter que colocar aqui. Vamos lá, então? Então, vamos lá. É, primeiro termo ao quadrado, que é 2 mais raiz de 3, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, 2 mais raiz de 3 aqui, na primeira raiz, aqui é 2 menos raiz de 3, e mais o segundo termo, que é 2 menos raiz de 3, certo? Elevado ao quadrado. Aqui vamos colocar assim, que fica melhor. Aqui você tem ele ao quadrado. Vamos repetir? Ó, este aqui é o primeiro termo, que nós vamos levar ao quadrado, mais duas vezes, da regrinha, né? O primeiro termo, que é este aqui, vezes o segundo termo, que é este aqui, e mais o segundo termo, que é este aqui, elevado ao quadrado. Aqui nós podemos simplificar, aqui sim, aqui nós podemos simplificar, perfeito. Então, vai sobrar 2 mais raiz de 3, mais 2 vezes. Como aqui a gente tem uma raiz quadrada, que multiplica uma raiz quadrada, veja que aqui você tem 2 mais raiz de 3, e aqui tem 2 menos raiz de 3, é um produto de radicais e índices iguais, vocês podem multiplicar o que está ali dentro, que é o radicando, ou seja, raiz de 2 mais raiz de 3, que multiplica 2 menos raiz de 3, correto? Ali é o 2 mais raiz de 3 e 2 menos raiz de 3, correto? Essa raiz aqui, essas duas raízes, eu juntei aqui os radicandos, coloquei dentro dessa única raiz. E mais, e mais, e mais, veja bem, simplifico aqui, eu posso fazer isso, ficou 2 menos raiz de 3. Até aí, ok? Veja que este raiz de 3 aqui, mais, com esse raiz de 3 aqui, menos, ele cancela, né? Se vocês têm valores simétricos, eles se cancelam. Observem que aqui nós temos o 2, e nós temos o 2, isso aqui dá para a gente realizar a soma. Então, aqui a gente pode somar. Então, aqui nós vai resultar nisso aqui igual a 4, que é a soma do 2 mais o 2, mais 2 vezes, olha aqui o que a gente tem, Isto aqui, isto aqui, olha ali, é um produto notável. Isto aqui, isto que você tem aqui dentro, é o produto da soma pela diferença de dois termos. Como é que você resolve isto? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Certo? Então, eu vou colocar aqui, raiz quadrada de 2 ao quadrado, menos raiz de 3 ao quadrado. Veja que eu apliquei aqui dois casos de fatoração. Este primeiro, quadrado da soma de dois termos, e agora o segundo caso, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Isto aqui vai ser igual a 4, mais 2, que multiplica a raiz de 2 ao quadrado de 4, menos, simplificamos aqui, dá para cortar, simplificar, enfim, sobra 3. Aqui, isto vai ser igual a 4, mais 2, raiz quadrada de 1, né? 4 menos 3 é 1. raiz quadrada de 1, sabemos que é igual a 1. Então, vai ficar 4 mais 2 vezes 1. Lembre que primeiro a gente multiplica e depois soma, né? A soma e a subtração a gente empurra com a barriga lá para o final. Então, eu vou fazer 4, 4 mais 2, 4 mais 2, este 2 é do 2 vezes 1, e 4 mais 2 é meia dúzia. Está aí, esta é a resposta. Interessante, né? Se nós pegarmos este número aqui, e elevarmos ele ao quadrado, usando o nosso processo, ele resume-se a meia dúzia, a 6. Próxima questão, a questão 8. Aqui eu tenho que x vezes y é igual a 2. Isto aqui é uma informação, informação. Aqui eu tenho que 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x ao quadrado, mais 1 sobre y ao quadrado é igual a 3. É uma outra informação que eu tenho. E nós queremos saber quanto é que vale x mais y ao quadrado? Essa é a pergunta. Muito bem. Vamos colocar aqui, mais uma vez. Novamente, nós temos um produto notável envolvendo o quadrado da soma de dois termos. Isso se chama produto notável, ele aparece muito. Isso aqui vai ficar x ao quadrado mais 2 vezes xy e mais y ao quadrado. É a aplicação da regrinha. Bom, e daí? Daí que isto aqui, pessoal, esse x vezes y, esse x vezes y é 2. Ele deu lá para nós, mas isto aqui, esse x ao quadrado mais y ao quadrado, eu não tenho. Eu só tenho a soma dos seus inversos. E não vão me dizer que isso vai valer 1 terço. Ah, se a soma dos inversos é 3, então a soma deles sem inverter é 1 terço ou vice-versa. Não, não é assim que funciona. Vamos mostrar, então, o que vamos fazer agora. Isto aqui eu vou deixar em banho-maria. Vou deixar na espera. Vou pegar essa informação, trazer para cá, para ver o que eu posso fazer com ela. Então, vamos lá. O 1 sobre x ao quadrado mais 1 sobre y ao quadrado é igual a 3. O que eu posso fazer aqui? Vamos somar as duas frações. Para somar essas duas frações, eu tenho que tirar o MMC dos denominadores x ao quadrado y ao quadrado. E o denominador deles, o MMC deles, é o produto desses denominadores. Significa dizer que eu terei x ao quadrado vezes y ao quadrado como sendo o nosso MMC. A técnica, você já sabe, né? Pegamos este, vamos dividir por este e multiplicar por este. Quando eu dividir este por este, a gente cancela o x ao quadrado, fica y e você tem aqui y ao quadrado mais. Quando você divide este por este, você cancela o y ao quadrado e fica o quê? x ao quadrado que multiplica 1. Então, você tem aqui x ao quadrado. Perfeito? Bom, aqui eu posso trocar a ordem. Posso trocar a ordem. Então, vocês vão ter aqui x ao quadrado mais y ao quadrado sobre num produto eu posso juntar, eu posso agrupar, eu posso colocar assim, x vezes y ao quadrado. Isso eu posso fazer. Cuidado! Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui só para mostrar para vocês o seguinte, ó. Eu não posso fazer isto aqui, ó. Olha aqui a nossa caixinha de ferramentas aqui, ó. Caixa de ferramentas. Cuidado para não cometer este erro aqui. Ó, aqui, ó. Quando você tem x vezes y elevado ao quadrado, eu posso escrever x ao quadrado vezes y ao quadrado. Isso é possível. Você tinha isso aqui, eu coloquei assim, correto? Agora, se eu tenho o x mais y ao quadrado, isso aqui é diferente de x ao quadrado mais y ao quadrado. Não é a mesma coisa. Claro, pessoal. Isto aqui é um produto notável. Então, eu não posso dizer que isto aqui, ó, seja igual a isto. Não posso agrupar isto aqui. Não é a mesma coisa. Perfeito? O que que é x vezes y? Olha lá, ó. Olha lá, olha lá. Dois. É dois. Deram pra nós essa informação. Então, vai ficar assim, ó. x ao quadrado mais y ao quadrado dividido por quatro, que é igual a três. Claro, o x vezes y é dois. Quando você elevar ao quadrado, gera este quatro. Aqui nós temos quatro vezes o três. Dá pra multiplicar, né? Passa pro outro lado multiplicando ali e tal. E aí vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a doze. Olha aí, ó. Olha aí. Enquanto ele diz pra nós que a soma dos inversos de x ao quadrado e y ao quadrado é três, a soma deles, do x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a doze. E agora eu posso voltar pra que ele pede. Lembre que ele pediu pra nós quanto que vale x mais y ao quadrado que eu apliquei aqui a regrinha. Correto? Isto aqui, ó. Ó. Isto aqui. Ó. Isto aqui é igual a quanto? É igual a doze. Isto aqui é igual a doze. Nós achamos agora. Tá ali, ó. Doze. Então eu vou colocar aqui agora, ó. Pra finalizar o cálculo. Doze mais dois vezes o dois. Esse doze é o que vocês estão vendo aqui em vermelho, ó. É o x ao quadrado mais y ao quadrado. Esse dois que vocês têm aqui, ó, é do x vezes y que nós recebemos como informação. Lá, lembre que primeiro eu tenho que multiplicar. Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar doze mais quatro. Doze vezes dois é quatro. e doze mais quatro é dezesseis. Pronto. Tá aqui o resultado. Tá aqui o resultado desse x mais y ao quadrado. Valeu, pessoal. E aí, pessoal. Estou aqui pra divulgar os dois livros que eu já editei a respeito de matemática. O primeiro livro é um livro que apresenta quinhentos e cinco testes resolvidos de demais provas e vestibulares, prova do Enem, aonde você tem ali a pergunta feita, o teste efetuado e logo em seguida daquele bloco feito você tem os testes resolvidos. O outro livro que nós temos aqui é o livro que envolve fórmulas e propriedades a respeito da matemática. Ou seja, pra aquele que vai fazer um concurso público, pra aquele que vai fazer um vestibular, quer um acesso rápido a uma informação, você olha aqui, tem o índice, você procura lá, tem aquele acesso rápido. Dois livros disponíveis no nosso site blogmatematica.com.br